Acabei de acordar agora para a pesca do mapa Galera, estamos por aqui já de manhã cedo ajeitando as coisas aí né tia O que é que tem por aqui? Açaí, água gelada, refrigerante da noite A mulher tá ali ajeitando as coisas Tendo um cafezinho, levando de copo, colher, limão, pimenta Tudo que cai aqui para nós né Uma farinha para comer aquele Uma parazinha assada Vamos ver que não tem por aqui refrigerante, uma água gelada Essas coisas aí básicas aí que é questão de kit de emergência né Porque a gente vai levar tudo né Olha aqui nós temos comida para criançada, copo Vamos no barco aí e a gente vai fazer de tudo, restaurante e tudo Vamos levar fogão, tudo para fazer lá o negócio Passado Todos os nossos bregués como dizem Nós começamos a filmar logo de manhã aqui Estou vendo por aí, tomando café Já estava parceiro aqui do ano passado Já está aqui, a diretora já está por aqui Marquinha que vai esse ano de novo Aqui a dona Fátima que já está por aqui Seu Leandro já está por aqui também É só comentar aquele cafezinho A dona Rosa aqui com o Tibena Que se acordou muito cedo hoje Só quatro horas na madrugada O Tibena viagem É, o Tibena chegou atrasado na viagem Aqui a dona Adriana que está aqui Já está do café ainda aqui Tem dois dias que estão no escuro ainda aqui Ainda deixa clarear uma vidinha né A vida está escura aí, eu vou com grande A vida está escura aí, eu vou com grande A vida está escura aí, eu vou com grande A vida está escura aí, eu vou com grande A vida está escura aí, eu vou com grande A vida está escura aí, eu vou com uma conversa Isso vem para saber Development Mas já está escura aí Locada ComШam Que fica Mesmo É, acelerarão, marinhando o dia Não, aí sai de banho, né, do Léo A pancada, isso é que me atira É, isso, mano Hoje o pancadinho vai gostar Não, não sai É, é boa, vai, né É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Fala galera da TV, tudo mano Estamos por aqui olhando pesca do Mapará Só aguardar no momento exato aí Do português do Mapará, pessoal Olha, será que vamos pegar aí Que tamanho do Mapará E pra você que acompanha a gente também aí Vai seguindo, vai deixando aí o seu Like, né, participando com a gente De todo lugar que nós estamos aqui na ilha De pintor 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 de pint Tem um turista, muita gente que também está participando aí desse ano Será que vamos pegar realmente uma parada? Cametaense, Iguera Pemirense, Nibuerense O pessoal que vão passando aí nos barcos Alô, aí o pessoal aqui dos barcos aí passando Dentro de estantes, nessa região que vai sair o porquê E você acompanhando aqui todo este momento legal A TV Estumano vai mostrando com exclusividade Para você que gosta de acompanhar em primeiro lugar Estamos aqui Tudo certo A exclusividade da TV Estumano Não se esqueça de compartilhar, deixar seu like E se ligar com a gente Não se esqueça de compartilhar, deixar seu like Ah, vai, vai Ah, vai Ah, vai Ah, vai Ah, vai Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL